Oi pessoal, olha o nosso caldo de mandioca com linguiça fresca, bacon e carne. Tá uma delícia pessoal, que esse dia frio, ó, acabei de fazer, tô esperando a Fernandinha chegar, porque ela me pediu pra fazer ontem, olha que delícia de sopa. E aqui, ó, é o purêzinho de mandioquinha, mas é a mandioquinha mesmo, aquela amarelinha, né? Também ela falou, ah mãe, amanhã eu quero chegar, quero comer o purê de mandioquinha e a sopa de mandioca. Tá pronto pessoal, facinho, 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 né? Agora vamos aguardar ela chegar, pra gente degustar. Tchau pessoal, até o próximo vídeo. Tchau pessoal.